Então, o Lucas reinventou agora, que vai mostrar umas fotos pra gente e a gente vai ter que reagir. Fotos de backstage até a gravação que até hoje a gente não viu. Como será que a gente vai reagir? Não, imagina esse making-off. Tipo assim, que fotos são essas? Medo. Vai, vamos lá. Vambora. Lembra dessa? Gente, uau. A Zanzão. Eu tinha visto mesmo. A gente tá gata, viu? Não é por nada não. Olha a cara. Gente, das duas. Muitos olhares, né? Tem essa coisa de encaixar a mão na cintura. Pô, a dança é muito sedução, assim. É, você seduziu. Valentina seduziu a Luísa direitinho. Caraca. Foi uma cena que, cara, veio de dentro, assim, sabe? Eu acho que o estado que eu cheguei, ou como a cena terminou, assim, foi muito visceral. E eu acho que o que pegou mais, que eu não esperava que tinha botado sangue, e aí a hora que eu tirei o cobertor, o sangue fez um formato de coração. E aí, aquilo foi muito significativo, assim, pra mim, né? Então, quando eu vi o sangue em formato de coração... E aí, eu acho que o sangue em formato de coração, assim, eu acho que o sangue em formato de coração, assim, eu acho que o sangue em formato de coração, assim, eu acho que o sangue em formato de coração, assim, eu acho que o sangue em formato de coração, assim, eu acho que o sangue em formato de coração, assim, eu acho que o sangue em formato de coração, assim, eu acho que o sangue em formato de coração, assim, eu acho que o sangue em formato de coração, assim, eu acho que o sangue em formato de coração, assim, eu acho que o sangue em formato, 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 assim, eu acho que o sangue